A hipótese de execução ganhou força. O filho mais velho da deputada federal passou a noite preso na delegacia de homicídios de Niterói. A prisão aconteceu durante o sepultamento do pastor Anderson do Carmo, que era padrasto dele. Flávio dos Santos tinha um mandado de prisão por violência doméstica. A polícia também apreendeu um filho adotivo do casal. Contra ele, havia um mandado de prisão por associação ao tráfico na época em que ele ainda era menor de idade. O rapaz, agora com 18 anos, é um dos principais suspeitos de cometer o crime. A deputada federal, desde o início, descartou uma execução. O portão da garagem estava aberto, gente. Num lugar perigoso, que já havia acontecido outros assaltos. Minhas filhas tinham sido assaltadas ali naquela rua. E ele, por alguma distração, deixou a garagem aberta. Então é nisso que eu acredito. Que foi um assalto e que ele morreu defendendo a família. A delegacia de homicídios descartou a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Para os agentes, o pastor Anderson do Carmo foi assassinado por causa de uma desavença familiar. Os filhos teriam descoberto que ele tinha um relacionamento extraconjugal. O crime aconteceu na madrugada de domingo, quando o casal chegava em casa em Niterói. O pastor voltou para a garagem e foi surpreendido por homens armados. Segundo a perícia, Anderson foi assassinado com pelo menos 30 tiros. A perícia também coletou material para saber se os cães da casa foram dopados. Mas a falta de reação nos animais levou a polícia a suspeitar que o crime foi praticado por alguém próximo à família. Isso não é verdade. Isso é especulação. E eu não vou permitir que ninguém acuse um dos meus filhos sem ter provas. Olha, você acabou de ver comigo a reportagem atualizada desse caso do Rio de Janeiro. Que é o caso do Emerson do Carmo, que foi assassinado comigo ao vivo. Está o Hernani Alves, direto do Rio de Janeiro. Vai trazer as últimas informações desse caso. Porque nós temos duas pessoas presas, Hernani. Nós temos o filho, que é o Flávio, que é o filho biológico da deputada. E nós temos o filho adotivo, que é o Lucas dos Santos, de 18 anos. Ambos envolvidos na morte, segundo a polícia, né Hernani? Boa tarde. Exatamente, Bruno. Boa tarde. E olha, nós temos, na verdade, uma novidade que é a seguinte. Um depoimento revelador, que pegou todo mundo de surpresa. Lucas dos Santos, de 18 anos, um dos filhos adotados da deputada federal Flor Delice, e de Anderson do Carmo, teria confessado o assassinato do pai. Ele prestou depoimento, nas últimas horas, na Delegacia de Homicídios de Niterói, região metropolitana do Rio. Ele ainda teria revelado que a ordem para matar veio do outro irmão, Flávio de Souza, de 38 anos, filho biológico da parlamentar. Portanto, Lucas e Flávio presos. E agora, esse depoimento que choca, inclusive, a deputada federal. Um deles tinha mandado de prisão pendente por violência doméstica, e o outro pela questão de tráfico de drogas, quando ainda era menor. Portanto, os dois agora atrás das grades, e provavelmente serão denunciados à justiça como autores dessa morte trágica em Niterói, município da região metropolitana do Rio. Ô, Hernani, a deputada, ela, quando recebeu a primeira informação de que os filhos estariam envolvidos na morte, ela disse o seguinte. Não, não. Essa história é mentirosa. Meus filhos envolvidos na morte do meu marido? Jamais. Agora, com a confissão, ela, ela está acreditando, ela mudou a opinião dela, quando ficou sabendo que os filhos poderiam estar envolvidos na história, na morte do Emerson do Carmo? Olha, Peruca, até agora, ela não apareceu para falar depois dessa novidade. No entanto, provavelmente, a deputada será chamada por um motivo simples. O que teria provocado esse crime seria uma suposta traição do marido a parlamentar. Então, provavelmente, ela vai ser chamada para esclarecer essa questão. Agora, em se tratando de uma deputada federal, é possível também que a investigação passe para uma outra esfera, para uma outra instância. Por enquanto, continua com a Polícia Civil do Rio. Ô, Hernani, a polícia acredita que ela possa estar envolvida nessa história? Não, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto, não falou nada nesse sentido. A polícia garante que há o envolvimento dos dois irmãos. Inclusive, fontes da Polícia Civil divulgaram justamente parte do conteúdo desse depoimento, dando conta de que o filho de 18 anos confessou, disse que matou e fez isso a mando de um irmão mais velho. O filho mais novo de 18 anos adotivo e o mais velho biológico, filho biológico da parlamentar. Tudo teria ocorrido por conta de uma suposta traição que o marido teria cometido, o pai deles teria cometido. Percival, pode ir para uma esfera especial? Sela? Uma esfera especial? Você sai da justiça, você sai da investigação comum, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, você entendeu? Seguiu por uma Polícia Federal? É. Aí, quer dizer, no frigir dos ovos, quer dizer, quem foi assassinado foi o marido da deputada. Então, não é uma investigação sobre ela. O que se especula é que teria o marido cometido uma traição e os filhos teriam planejado sua vingança. Então, formalmente, a investigação deve continuar pela Polícia do Rio. E o detalhe, Peruca, o marido da deputada foi morto com 30 tiros de uma pistola calibre 9mm, ou seja, uma arma potente. Agora, a polícia também trabalha com a discrepância. A deputada diz que, como o marido foi assassinado no interior da garagem da casa deles, ela diz que ao chegarem de uma festa de confraternização, era 4 horas da madrugada, que o marido desceu para abrir o portão. Depois, ela alega que esse portão estava apenas encostado. Agora, a ideia de vingança pela suposta edição, tem um detalhe, Peruca, que é, desses 30 tiros, a maior parte deles é direcionada de maneira certeira na região pélvica. Essa região, alvo da maior parte dos disparos. Parece um recado. Parece um recado. Ah, é? É assim? Então é assim? Então, a polícia age dessa maneira. Com certeza absoluta, ao contrário do que a deputada insinua, olha lá, a região pélvica. A maior parte nessa montagem aí do Instituto Comédico Legal. São mais de 15 tiros nesta mesma região, Percival. Exatamente. Quer dizer, é típico de uma vingança desse tipo. O recado foi dado. E um detalhe, coisa muito esquisita, Bate, é que pelo menos um cachorro, num latinho, ficou quietinho, quietinho, quietinho. O tempo todo. A polícia está suspeitando que esse cachorro tenha sido dopado. Inclusive, está fazendo exame de sangue para ver se ele ingeriu alguma coisa, para não emitir. Ele não fez barulho nenhum, ficou silento. Quer dizer, a impressão que se tem é que ele estava extremamente familiarizado com as pessoas que chegaram lá. E também não teve reação nenhuma, o que a polícia acha muito estranho. E teve tiro também nas costas. Além da execução, além dos tiros que são dados na par da frente, quando ele cai, provavelmente o assassino atirador tenha atirado nas costas como para poder terminar a execução, Percival? Ele recebe vários disparos na região do peito, na região pélvica, como eu disse, e cai. Quando ele cai, são feitos esses disparos para conferir. Descarregou a pistola. Você vê que pela amostra aí do UML, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis tiros. Quer dizer, ele caiu, caiu, foi vejado para as costas. Os chamados tiros para conferir. Trinta tiros no total. Uma pistola com quantos tiros? Uma pistola que foi recarregada. Dois pentes aí. Se for a nove milímetros, pode ser uma pistola de dezesseis tiros. Dezesseis, dezesseis, trinta e dois. Foram dados trinta tiros no corpo? Por atiradores muito, um atirador muito habilidoso. Trinta tiros no corpo, você tem às vezes um que escapa, que acaba saindo fora, se não dá mira? É, ele já levou um pente sobressalente, descarregou esse pente, em seguida injetou um segundo pente e fez novos disparos. Não era para assustar. Trinta tiros é para matar, execução sumária. Agora, nós temos duas pessoas presas, que é o Flávio, filho biológico da deputada, e nós temos o filho adotivo, que é o Lucas dos Santos. Um crime deste, a forma que aconteceu, só os dois estariam envolvidos, Percival? Sim, pelo que a polícia suspeita, assim, tanto que os dois foram detidos em pleno velório da vítima, do marido da deputada. Agora, um detalhe curioso, o casal, quer dizer, o marido que foi assassinado com trinta tiros e a deputada, eles têm um total, é incrível isso, Peruca, 51 filhos adotivos. Cinquenta e um. Mais quatro dela, né? Exatamente. O biológico dela. É um impressionante número de filhos adotivos. Esse é o Flávio, né, Mari? Esse é o Flávio no velório. É o Flávio. Esse é o Flávio, que seria o mandante, segundo a polícia. Ah, esse é o... Isso, esse é o Flávio. Isso, esse é o Flávio, que é o filho biológico, né? No velório, ali, sendo abraçado por amigos, parentes, como se tivesse realmente no momento de dor, Percival. Quem manda matar não tem dor depois no velório, não sente, se deu dor, não sente tristeza. As imagens que nós estamos vendo, configuram, comprovada a participação direta, configuram uma encenação. Lembrem muito, entre outros casos, da Suzana Richthoff, que foi ao velório dos pais, chorava copiosamente na companhia de um dos assassinos, o namorado, um dos irmãos cravinhos. Foi essa cena de velório lá, todos chorando copiosamente, mas tudo uma farsa, tudo um cinismo, tudo uma hipocrisia. Percival, nós temos uma arma, uma pistola 9mm, de uso restrito. Sim. Né? Aliás, não é nem uso restrito, a polícia usa 9mm, não é .40, né? É, usa... Uma arma abaixo. Alguns policiais até usam a 9mm, mas é uma arma que não... Mas é uma arma exclusiva das Forças Armadas. É, e dos bandidos organizados, né? Porque eles, pra eles não tem arma privativa, eles usam todas, tá? É o seguinte, nós temos então uma pistola, porque a polícia agora tem que descobrir como que o assassino conseguiu essa pistola. Sim, essa pistola, quando a polícia conseguir aprender essa arma, ela vai investigar pra descobrir a sua origem. Evidentemente que a origem não é lícita. Essa arma foi adquirida no comércio clandestino de armas de fogo, que aliás é muito grande no Brasil, e vem muita arma de fogo desse calibre, por exemplo, da região de fronteira, o Peruca. Muita arma de fogo vem da fronteira. Eu já vi, por exemplo, na fronteira com o Paraguai, ali em Ciudad de Leste, armas 9mm sendo vendidas em barraquinha. Parece feira. Parece uma feira, barraquinha, arma pendurada. Olha a pistola, 9mm, os .40, .380, escolha a sua. Aí, o cara vem, o que é que ele, senhor, entrega no hotel e fique tranquilo. E você, de fato, pode comprar e receber no hotel onde você estiver hospedado. Olha, o Hernani Alves, direto do Rio de Janeiro, mais uma vez com ele ao vivo. O que a polícia falou com relação a esta arma prendida? A polícia já se comunicou, já fez um pronunciamento se é uma arma com numeração raspada, se esta arma teria sido roubada. Como que eles conseguiram esta arma para o crime? Olha, Peruca, a arma foi encaminhada para a perícia, ainda não há um resultado a respeito do trabalho realizado pelos investigadores em cima da arma. O que a gente pode destacar aqui é o comportamento. Você e o Percival falavam a respeito do comportamento do filho mais velho no enterro. Um homem que foi acusado pelo irmão mais novo de ter mandado o mais novo matar. O que acontece? No enterro, ele estava dessa forma aí, aparentemente tranquilo. No entanto, na delegacia, este homem que aparece tranquilo no enterro mudou completamente o comportamento. Ele passou mal, entrou numa crise nervosa e, inclusive, precisou de atendimento médico. Uma ambulância foi chamada na delegacia para prestar atendimento a esse homem. Parece que a ficha, de repente, caiu na delegacia somente, principalmente por conta dessa confissão do irmão mais novo envolvendo ele na história. Envolvendo o mais velho que aparece nas imagens na história, Peruca. Ô Hernani, qual que foi a primeira versão contada pela deputada, a Flor Delis, de que o marido teria esquecido algo no carro? Seria isso? A deputada não acreditava, nas primeiras horas desse crime, no envolvimento dos filhos. Ela disse, de forma muito veemente, que estavam criando uma história que não era real. Ela acreditava firmemente na versão de um assalto, principalmente porque a casa onde ela vivia com o marido fica num local onde, recentemente, muitos assaltos vinham sendo registrados. Então, ela acreditava muito na versão de que o marido foi vítima de bandidos. Ela, inclusive, relatou que teve a impressão de que o carro dos dois foi perseguido por motos antes de entrar na residência. Então, ela falava muito em assalto. Ela acreditava que o marido havia tentado defender a família, impedindo a entrada dos bandidos na residência. A polícia descarta isso. Os policiais responsáveis pelas investigações ligam o caso diretamente aos dois filhos, dizendo que foi, na verdade, uma trama familiar por conta de uma traição do marido da deputada. Ainda mais que você tenha confissão em a prisão dos dois filhos. Agora, Percival, a pergunta é, a primeira versão contada, aliás, quando ela se manifesta, a deputada falou o seguinte, que o marido teria esquecido algo no carro, não era? Ela diz isso, que ela teve a impressão de que ele entrou na casa, porque o crime aconteceu na garagem da casa em Niterói, aquela cidade do outro lado da Ponte Rio, Niterói. Que ele teria esquecido algo no carro e voltou. Quando ela voltou, teriam, diz ela, dois homens encapuzados no interior da garagem, que fizeram todos aqueles disparos que nós descrevemos aqui contra o marido. O Hernani, então nós temos dois homens na cena do crime, dois assassinos, certo? Nós temos um que é o Lucas dos Santos, 18 anos. E nós temos o mandante, que seria o Flávio, com a confissão, com toda essa história. Quem seria esse terceiro homem que estaria na casa, atirando junto com o Lucas de 18 anos? A polícia já sabe? Olha, a polícia, a polícia está tentando descobrir justamente isso, Peruca. Agora, o detalhe, num primeiro momento, os investigadores pediram a análise do sangue dos cães. Por quê? Os animais não teriam esboçado qualquer tipo de reação. Agora, o pessoal da divisão de homicídios de Niterói já acredita que todos envolvidos na cena do crime conheciam bem a casa e eram frequentadores do local por conta da reação dos animais, que provavelmente, ao contrário do que se pensava no início, não foram dopados. Então, existe a possibilidade de que o terceiro homem também seja um frequentador do local, já conhecido pelos cães, que não esboçaram reação. Isso está sendo apurado, a polícia ainda não fecha a questão em cima disso, mas existe a possibilidade de um terceiro ou até mais homens envolvidos, pessoas que conheciam a rotina da casa e eram frequentadoras porque não foram ali tratadas com uma postura feroz pelos animais. Então, vamos lá. Nós temos os cães que ficaram tranquilos, não latiram, não foram para cima das pessoas que entraram na casa, o que leva a polícia a acreditar que são, sim, pessoas conhecidas da família e conhecidas dos animais. Sim, a polícia conclui nesse momento, melhor dizendo, analisa nesse momento, que esses dois cães eram perfeitamente familiarizados com a presença desses dois encapuzados no interior da casa. Porque, normalmente, com a reação do cão, ele estranha, ele é familiarizado como? Pelo cheiro, pelo foto. Ele te conhece, ele não late, ele não ameaça isso sobre você. Ele, aliás, é um cão de guarda, ele vai para cima. Ele fez com os tiros, não era para o cão ter uma reação de correr ou de latir, Percival? Então, foi a reação de ser perfeitamente acostumado com aquelas duas pessoas, ou seja, o cheiro delas, dos homens encapuzados, era super familiar para os cães. Por isso, não teria havido esboço de reação nenhuma. Agora, o detalhe nessas preliminares, como o Hernani está contando lá diretamente do Rio de Janeiro, é que o governador do Rio de Janeiro, bate, bate, olha eu de novo. O governador, peruca, ele conversando com o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é que levantou as primeiras suspensões sobre os dois filhos. O governador do estado, é claro que o governador, num caso de repercussão, se dirige ao chefe da polícia e quer saber como que nós estamos, como estamos indo. Então, obteve essas informações e revelou essas informações publicamente, o que, aliás, provocou a indignação da deputada. Não admito que falem sobre os meus filhos sem prova nenhuma e tal. O governador não estava errado. Ela reagiu nesse sentido. Agora, é o momento que ela poderia aproveitar a ocasião e se posicionar, porque a acusação de um dos filhos incriminando o próprio irmão e estabelecendo um elo de ligação para a execução é muito comprometedora, é muito forte e exige um posicionamento. Porque aí, no caso, se proceder tudo isso, a deputada, queira ou não, seria o pivô de tudo o que aconteceu. Olha, então vamos lá. Hernani Alves, obrigado pela sua participação. Surgindo novas informações, o espaço vai estar sempre aberto para vocês, para a gente atualizar, trazer as últimas informações, as novidades desse recado para quem nos acompanha em todo o país. Obrigado, Hernani. Nada, Peruca. Estou aqui à disposição. Estamos juntos. Olha, então, nós temos quatro pessoas envolvidas nesse caso. A vítima, o Hermeson do Carmo, os dois filhos e uma terceira pessoa, né, tirando a vítima, que seria um segundo atirador. Certo, Percival? Certo. Quatro pessoas, a vítima e mais três. Sim. Ok? A investigação segue. Você vê que os assassinos esperavam o marido da deputada no interior da garagem. Eles estavam lá parados, posicionados, esperando que ele chegasse. Quando ele chegou, eram mais ou menos umas quatro horas da manhã, diz a deputada que eles tinham o hábito de deixar o portão apenas encostado, o portão da garagem. Porque é estranho que deixar um portão de garagem apenas encostado numa região daquela que até oferece um certo perigo. E detalhe, Peruca, os detalhes, os disparos foram todos efetuados à média distância. Mais ou menos como nós estamos aqui. É uma distância muito grande. Não foi do lado de fora da casa, nem de algum ponto da casa, um ponto alto para baixo. Não, foi direto frontal em cima do alvo.